Deputado, qual a sua opinião de ter uma iniciativa como essa do Simprofaz, de fazer uma campanha educativa, quanto custa o Brasil para você, para as pessoas, além de terem um pouco mais de conhecimento sobre os impostos que paga, também pressionar os parlamentares para se ter uma reforma tributária? O que nós precisamos é de fazer uma pressão primeiro em cima do governo, porque o governo tem maioria aqui nessa casa. O governo tem feito essa reforma tributária de maneira fatiada, através de várias medidas provisórias, o que acaba parecendo um pouco de remendo. Mas eu entendo o posicionamento do governo. Agora, nós precisamos ter uma reforma tributária nítida, clara. Quando o deputado Sandro Mabel, era deputado ainda do nosso partido, hoje está no PMDB, estava como relator, e é ainda o relator, da reforma tributária. O que nós queremos é que essa reforma aconteça, porque o Brasil já não aguenta mais pagar tantos impostos da forma que está. E parabéns a todos vocês, que o Simprofaz está fazendo um trabalho excelente de conscientização, e muito mais do que pressão aos deputados, mas de lembrar aos deputados daquilo que nós precisamos fazer. E esse aplicativo que eu acabei de mostrar para o senhor, o que o senhor achou dele? É, são coisas que a gente já conhece. Você pega, por exemplo, uma pasta de dente, mais de 45% de imposto em cima de uma pasta de dente. Então, nós precisamos mudar esse estado de coisas. Obrigado. 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 Obrigado.